Vamos tocar uma música que fizemos Limpe seus olhos e seus mortos Estou aqui Eu queria ver que batem como se fosse um negócio muito foda Só que ele é normal, só que com a madura vermelha E lá, vamos lá de novo, alegria Não tem que atacar ele, vamos ver Corta fora, ataque Espirito de equipe, vou usar no Amor Irrita, irrita esse diabo aqui Eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso Não, isso não é a terceira vez Já encheu o saco É, mano Eu acho que esse é o objetivo Mano, Amor tá feliz com o Hive Tá bom Tá, peraí, toca Amor Uh, ataque forte Mano, existe cabo sem fio pra Xbox 360? Cabo sem fio? Cabo sem fio? Cabo sem fio? Tá né Tá né Cabo sem fio Tá Corre e atira E ataque Corre Errou um ataque Não Eu não posso deixar as mortes do meu pai e do pai dele, Serifon Estático Estático Mano, tá muito estranho Tá Mano, mais um nível ele ficou maníaco Ou é só o Amori, não sei Tá, dá Tá, vou usar de novo o Espirito de equipe Deixar o Amori mais feliz ainda Bola curva E o Hiro Vamos cozinhar Hora do chá Hora do chá, bora No Mori Mori Para de errar o filho da mãe Nossa, alguém pode me matar, mas assim É errado Que eu Nossa, eu nunca vi um Mori assim Bom dia Ó, Mori não é tão fofinho Maníaco, não é não? Quase matou o Kell Mano, imagina ele bebendo esse cházinho aí, mano Com essa cara Deve ser lindo Tá, a gente primeiro Ataque mais forte quanto o Mori é feliz Perfeito Ahn Golpe poderoso, hein? Ah, o Hiro Taka e... Gente, é errado o Shippa Base e o Yomori Não É um Shippo 2 Pai For Me desculpem Eu falhei com vocês Mas... Mano, ele... Ele tava módico da estante e agora ele tá com essa cara de... Hum... Ok Beleza E acabou a batalha épica Nós matamos teu pai, tua mãe e teu irmão, beleza Bora Ei, sou só eu ou parece que tudo ficou mais quieto de repente? Eu tinha uma multidão de... Vortopeiras na entrada antes Não tô vendo mais elas Sitiha Ah... Só um minuto da conversão aqui com o senhor, meu pai Ah, bom Elas... Elas... Finalmente devem ter saído Vamos seguir... Vamos seguir elas, Mori Acho que elas podem... Guiar a gente pra fora daqui Simbora então É me tirar da sua... VAMOS EIMBORA Porquê o homem não chora E não pede perdão Que isso de outro eu gosto música tudo Eu sei lá mesmo Ah, não? É... Estou indo embora Vamo lá, subrotou o eixo Bem vindo ao labirinto da Sweetheart Você vai ter que conversar com todos os guardinhas E descobrir a senha Para o negócio Ah, qual é? Uhul Uhul Finalmente saímos do castelo Da Sweetheart Da Sweet Eu me pergunto Sobre o que aquele grande evento Que todos estavam se preparando Estranho Não estou vendo Nenhuma trupeira da entrada por aqui Claro, já acabaram de sair Então, né Deve ter rumo a saída secreta em algum lugar Vamos funcionar em tudo Que parei suspeito Então Mas se você for a estátua e levar dano Por favor Vai procurar os guardinhas e Encontrar as coisas Aí Chá, 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 chá Você percebeu o balãozinho? Que bonitinho Ah Tem um balãozinho do negócio de chá Ali, ó Ah, eu estou vendo Isso quer dizer que isso não vai me curar Droga Mano Ali é uma brotopeira com cabeça de cavalo Tá, eu tenho que achar os guardinhas Beleza É, que eles estão pelo labirinto Peraí, isso aqui é inimigo? Isso aqui é inimigo? É inimigo, droga É É inimigo sim É só correr, pô É Não precisa atacar ele, não Deixa ele É tão bonitinho A brotopeira com cabeça de cavalo, cara Porque você machucaria uma Cavalo Um estado impressionante da coração doce Gera uma sombra desconfortável sobre o jardim Cadê essa sombra? Uh-oh Eu falei que não era pra fazer isso agora Não Qual é a senha? Deixa pra lá Errado Tá, o que foi que houve? Só recebeu um laser na cabeça Por que eu não morri? Por que não foi tão forte? Aí, ó Tá, vamos entrar aqui Vai precisar do Kelvin Vai subir nesse tamburetezinho Aí, ó Ai, isso machucou Tá todo mundo bem? O que aconteceu? Essa Toparia da Sweetheart Acabou de tirar um laser na gente Deve ter um jeito de se livrar deles Então Então, você vai precisar do Kel Pra fazer isso Beleza, então Bora, o que que é? Tá legal, Sweetheart Você pediu por isso Nossa, foi muito agonizante Catapimba Já eu errei Catapimba Oh, o que é o bobinho Você não vai derrubar nada Arremessando assim Por que você não tenta mirar? Joga ali Mirar? Vê no que dá Eu posso foger isso? Não Eu tenho olhos para isso? Eu posso mirar Até mesmo você pode mirar, Kel Caramba Ô Tá bom Eu vou dar o meu melhor Ok Desce e sobe de novo Deixa eu ver se é agora coisa Oxi Deu algum bug, velho Aê Aê Tá no coca, Bé É só sair agora Tá, eu acertei Sim, tem que ir por coisa Tem outra ali Tá, que... Que que é isso aqui? Tem outra pra você subir aí Tem outra ali, eu não canto Aí Arranca a cabeça, tá ligado A pedra arranca a cabeça Manda esse treco de volta Senão o bicho pega Bicho pega, bicho pega, bicho pega E não solta mais Bora Pelo jeito Tá, vamos lá Opa Ah, é o espinho doido Aí, ó O guardinha aí no meio do negócio Existem quatro senhas Existem quatro senhas que devem ser ditas para a estátua da coração doce para revelar o todo o secreto Naturalmente, como um dos escolhidos da elite, me foi dada a responsabilidade de guardar a primeira das quatro Estou odiolindo aqui no jardim, não é mesmo, irmãos e irmãs? Ah Isso aqui é uma mulher, agora que eu vim Está dizendo que gostaria de saber a senha Me perdoe Nada não Mas temos que não possa fazer nada a respeito disso Embora Acho que algo gostoso, branquinho e cúbico Possa me fazer mudar de ideia Chamado tofu Sim Dar tofu, claro Oh Delícia Tofu irresistível Acho que posso deixar a senha escapar, apenas dessa vez Agora Se aproxime A senha que me foi confiada é Doce Entendeu? Me prometa que não vai contar para ninguém Beleza, vou até anotar aqui Ai, mano É muito simples a senha Sem brincadeira Doce Anotei Não, não precisava nem anotar Ai, eu vi até o que estava passando Nego Agora tu trava por algum motivo A frase A frase Literalmente é o que O próprio Spaceboy falava o tempo todo dela Ah, droga Eu não vi esse diabo ai Corre Eu não quero treta O próximo, o próximo chefe É que Qual o nível recomendado dele? Ah, você já tá no nível bom já Tu tá no nível 18 Tu vai fazer as coisas como se Chibata Chibata Tá, arruma aqui Bate um aqui E bate outro aqui Arranca a cabeça da suíte Ah Waffle Waffles 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 Bora Sangue, faz isso aí Faz Alex Existem quatro senhas que devem ser ditas para a estátua da Sweetheart Para revelar o teu secreto Naturalmente Como um dos escolhidos da elite Me foi dada a responsabilidade de guardar A terceira das quatro Você quer saber a senha? Oh não Desculpe Eu não deveria contar pra ninguém Você realmente precisa? Tipo, você realmente, realmente precisa? Tipo, realmente, realmente, realmente precisa? Tipo, realmente, 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 realmente precisa disso? Ah, sim Acho que eu não tenho escolha, mas me prometa que não contará ninguém Prometa de dedinho Mas tu não tem dedo Tem uma espada na cabeça Compa Tá E pronto Eu já estava preocupado que você fosse alguém indigno da minha confiança Mano, eu matei uma geração inteira de protopeira, mano É o que eu sou E agora E agora Se aproxime A senha que me foi confiada é Gelatinosa Entendeu? Me prometa que não contará ninguém, ok? Tá O que eu estou dizendo, a senha é o que o Spaceboy falava o tempo todo dela Então não precisa, então não precisa, então não precisa saber a senha, então não precisa ficar aguardando aqui toda hora Me diz a senha Claro que eu sei a senha Então me diz a senha A boca não perca o tempo Ah mano, pra tu poder aproveitar o jogo, tá ligado? É, mas você precisa falar com eles de qualquer modo Mano, eu te censurei Tá, olha que tem bicho aqui Tá ali, ó, na sua direita Vamos lá, chibata Opa Droga aí Aqui Ota Pronto, bora Uma cor deliciosa Limonada Dentro de uma melancia, tu tira a limonada Mas eu pude se ter dentro de uma melancia, então, né Vai lá, aqui, rapaz, esse aí Esse é o Brian Ok, é um menino, vamos lá Mano, eu fui uma menina A Swing fez um menino Faz também um menino É, você fez um menino com voz de menino E a Swing fez um menino com voz de menina Então eu vou fazer um menino com voz de menina Acabou, pronto Perfeito, vai Existem quatro Existem quatro senhas que devem ser ditas Para a extrata da suíte ra Para revelar o túnel secreto Naturalmente, como um dos escolhidos da elite Me foi dada a responsabilidade Guardar a segunda das quatro Você quer saber a senha, não é? Não tão rápido, amigo Eu preciso dizer Você é muito alto para uma brotopeira Como eu vou saber que você é uma de nós Criaturas inteligentes e majestosas Ah, com certeza inteligente Coitados Você acha que eu passaria a senha para um espião? Não me faça rir Se você tem tanta certeza que é uma brotopeira Por que não me prova? Te digo assim Se você conseguir adivinhar No que estou pensando no exato momento Tofu, claro, né? Oh Tofu delicioso Me perdoe por ter duvidado de vocês Acho que existem todos os tipos de brotopeiras por aí Cego Agora Só vi um baby É comigo, minha tia Nunca me deixou em ti ver Tu não tem o que fazer, né? Eu sou primária de novo Assim A senha Que foi confiada É Rosquinha Você me ouviu? Prometa que não vai contar Para ninguém, ok? Ah, então não precisa me falar do outro Não Assim, assim é completo É, minha mãe está me deixando Minha tia está me gritando De uma dor Só falta mais um Então eu vou ter coisa aí E depois falar com a estátua Ah, mas não precisa Porque, tipo A estátua tem quanta opção? Eu já sei três? Uma quarta? Não, não, não Não tem, não Você tem que falar Mesmo que eu saiba É, beleza O jogo quer dar trabalho Vamos lá, vamos lá O que que tem aqui dentro? Oxi Ah, meu Deus do céu É só sair daí Porcinhos carinhosos É, solta Tchau, tchau 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 Obrigado.